E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E meu, hoje aqui no meu canal Eu vou trollar um amigo meu, parceiro meu Aí o Renato, mais conhecido como Bigodinho Ele sempre assim, tipo, dá uma de paizão E tal, me dá vários conselhos Meu, quando eu ligar pra ele, eu vou falar pra ele assim Meu, minha namorada Flávia tá grávida Mano, o bichinho vai ter um treco, eu tenho certeza Mano, vamos lá, né, vamos ligar aqui pra ele E vamos ver no que que vai dar, pessoal Fala, 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 pessoal Cadê? Bigodinho Fala esses bagulhos, viu E aí, Bigodinho Que é, Matheus Você tá bem, mano? Você tá dormindo? Ah, tô tirando um cochilo de férias, né Mano, eu queria falar com você, mano Um bagulho Aproveitei aqui pra te ligar que a Flávia e a minha mãe foram no mercado E aproveitei aqui pra te ligar, mano Que eu tô sozinho em casa Então, um bagulho, eu queria falar muito com você, porque, véi Você é meu parceiro e nós conversamos vários negócios E eu sei que você me dá uns conselhos bons, mano Tá ligado? Véi, nem sei como eu te falo, mano Tô até tremendo aqui Calma, cara, isso é louco É sério, mano, porque, véi Eu não falei com ninguém ainda disso Nem... minha mãe nem... Mano... É sério Tipo isso, véi Calma, calma, cara Ela fez dois testes de gravidez já E deu positivo nos dois, mano Isso já faz, tipo, uns dois, três meses, mano E a menstruação dela? Então, mano, tá parado, véi Dois meses atrasada? É, então, por isso que é quase certeza, véi Não, que tudo ano Véi, e você tá ligado, né, mãe? Vem me matar, gusão Te matar? Mano, se ela for que te matar tava bom, mano Ela vai te deixar vivo na terra, mano Vai te espolar, véi Eu não sei como eu falo com ela Calma, cara, calma Que agora até eu tô suando aqui Eu juro, eu não sei o que eu faço Ô, ó, tem que ir no México, caralho Mano, é que a gente tava torcendo pra... Pra não ser, mano Porque essa fase tá foda Bom, quando isso aconteceu comigo Ela tava tratando a mina uma semana Ou quase que, mano É, eu tô atrapalhando o prédio Eu tô atrasada dois meses, mano Eu já tava fazendo um enxogal pro bebê Então, ô, tá ligado Mano, eu te ligar, véi Pra falar disso, mano Eu tô muito, muito foda, véi Não, não Ô, você quer seu vó aí, cusão? Mano, eu queria que você viesse aqui mais tardecinho, mano Mano, mas você vai ter que falar com a sua mãe Véi, mas ela vai, véi Juro, mano E você quer fazer o quê? Você vai esconder dela, você é louco? Mano, eu juro Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, véi E a Flávia, então, mano Não sabe o que eu vou fazer também Você não tá me jorando? Mano, eu te zoei Você acha que eu vou brincar com esse bagulho? Mano, eu juro O bigodinho eu tô tremendo, véi Eu também, tchê Você é louco Ô Você é muito louco, caralho Velho Eu juro Eu não sei o que eu faço, véi Caralho, mano Falei, véi Eu vou ligar pro bigodinho O bigodinho vai saber falar alguma coisa, mano Pra mim, porque Juro, véi Não, desculpa Não saber o que falar Tipo, também, mano Não tô nem acreditando, véi Ô, tipo, passou um mês, véi Aí ela fez o teste Aí tinha dado que sim Aí a minha inscrição tava atrasada Aí a gente falou, véi Vamo esperar um pouco Aí agora, tipo, véi Certeza, né, mano Porque dois meses atrasado Mano, dois meses O bebê já tá com dois meses na barriga Caralho, véi Eu vou ir aí, cuzão Vou ir aí te ajudar a falar da sua mãe Senão ela vai te matar, mano Mano, a minha mãe vai me matar Você tá ligado como ela vai fazer? Eu não sei nem o que que ela... Mano, já faz a mala E já vamos alugar a casa pra morar já Eu, você, a Flávia e o bebê Mano Mano, mas calma, véi Se for isso mesmo, mano É a vontade de Deus, mano Mas você errar mesmo, véi Certo, geralmente quando a menina namora Ela toma remédio, né Então, mano, mas eu não sei o que que deu, véi Foi alguma coisa ruim no remédio lá Sei lá, véi Não sei o que aconteceu Ela tomou certinho, mano Mano, eu acho que antes de falar pra sua mãe A gente vai ver aí, vai lá no médico, cara Eu vou aí, pego vocês e a gente vai no médico Entendeu? Sim, sim, sim Sabe que eu não posso passar nervoso, né, mano? Eu sei, eu sei, véi, cê é louco Mano, nervoso? Nervoso é pouco Ela vai ter um treco Eu vou matar ela Mas acho que a gente deveria fazer isso primeiro Mano, eu não tô acreditando, mano Tenho certeza Às vezes, às vezes não é, bigodinho É, se treinou dois meses, isso é o que, véi? Juro, mano Eu tô treinando eu não sei o que fazer Ela saiu agora pra ir no mercado, tá ligado? Falei, ah, vou aproveitar, vou te ligar, mano Bigodinho Que foda, hein, véi? Mano, eu vou aí mais tarde, mano Ou eu vou só jogar logo no corpo e eu vou aí Mano, vem agora, então, véi Tá, não, demorou Cê, cê deve vir mesmo? Vou Vai? Não, não, eu tô indo Então fechou, então, tô te esperando, beleza? Até já, já, tchau Até já, já, falou Mano, coitado Ô, mano Eu não tô acreditando, pessoal, véi Ô, cês tão vendo? Eu falei que ele é paizão, pai, ele, mano Véi, juro, mano Vou ligar pra ele, eu acho que falar que é mentira Senão ele vai aparecer aqui e vai ser uma mancada, véi Falar que é mentira também, coitada, véi Assim que cê deixa os outros malucos Ô, bigodinho, mano Melhor cê vir mais tarde, mano Porque é o que minha mãe e a Flávia tá chegando já, véi Véi, mano, me fala, véi Mano, eu juro, eu não sei o que eu faço Que que cê faria no meu lugar, mano? Mano, o que que cê ia fazer no meu lugar, bigodinho? Mas cê tá como, véi? Que que cê ia fazer, véi? Me ajuda pra mim pensar aqui Eu não te criticar nem nada Ela não sei lá, eu vou te apoiar, mano Caralho, sério, que falo, hein, mano Eu vou comprar uma caixa de camininha pra você, eu vou tacar aí na sua cara, né Ô, bigodinho, mano, sério E que que cê ia fazer se eu falar que eu tô zoando, cuzão? Tô gravando vídeo pro meu canal aqui, ô, bundão Ah, moleque Cê ia, mano, cê Mano, cê Tá fudido Caralho, filha da Até banho, ô, faz cinco dias que eu tô no banho Cê tomando banho, é que o pai te vê Mano, ô, tô brincando, véi Mano, ô, cê é um filho da puta, juro Juro que Deus Ô, cê ficou em choque mesmo, hein, mano Caralho, véi Mano, eu tô, tava no banheiro, tomando banho, tio Tava tentando até passar pra sua mãe Mano, não mata ele, ele é novo Fechou, bigodinho, mano Falou, hein, mais tarde cê coloca em casa, né Ah, vai sim, cuzão Falou, bigodinho E foi isso, pessoal Mano, aconselho a vocês não fazerem isso com seus amigos Porque é uma situação, acho que eles ficam bem magoados e tristes Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Deixem um like aqui, vamos bombar de like, fechou? Super beijo pra vocês E é isso aí, até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau